O tempo quer ser indiferente Só eu te quero aqui Por mais que eu te diga Mesmo que eu consiga O tempo não espera por mim O tempo não espera pela gente Se não fugirmos daqui Sei que não vai ser diferente Só por dizer que sim Querer-te despida na pele rendida No meu tempo não era assim Mas por mais que a vida não cure as feridas O tempo irá curar por si Não sou de ferro Nem tenho armas Apenas a música Para ti Porque eu também choro Quando me desarmas E agora canto Perdi Porque houve um tempo em que eu te tinha só para mim Querer-te despida na pele rendida No meu tempo não era assim Mas por mais que a vida não cure as feridas O tempo irá curar por si Não sou de ferro Não sou de ferro Nem tenho armas Apenas a música para ti Porque eu também choro Porque eu também choro Quando me desarmas E agora canto E agora canto O que perdi Porque houve um tempo em que eu te tinha só para mim Só para mim Não sou de ferro Nem tenho armas Apenas a música Para ti Só espero que o tempo te traga Até mim E agora canto Que não houve a canção de despedida Que nunca nos surpreendam em carro A gritos e a portazos com a vida Que se quede o alcenco os reproches Que vuelvas e eu estou esperando quieta Que me quites a blusa por a espalda Debajo do mantelo uma estratégia Para atacarmos sem que note nada E que ninguém te rinde, meu amor E que nada te pode vencer Que ao falar nos deixemos sem voz Al olvido e seu jogo Que nos quiten a venda depois Quando o água nos volta a cubrir E se abrimos os olhos E se abrimos e se abrimos Que se me vai sempre me aches de menos Sem que te comprometa um só rato Contemos, coração, que já sabemos Caer de pé como caen os gatos E te beso tão forte, meu amor Porque nada te pode romper Porque nunca me deixas sem voz Se me cruzo contigo Que nos quiten a venda depois Quando o água nos volta a cubrir E se abrimos os olhos Que nos quiten a venda depois E se abrimos e se abrimos E se abrimos os olhos Será porque queramos vernos Porque queramos vernos Porque queramos vernos Eu já sei quem sou E o que fiz Foi parabéns de mim Sou O que não fui E serei O amanhã Dois Onde é que vais Espera por mim Eu vou Ser melhor Por ti Sempre que sais Eu sinto um fim Eu não quero Ficar por aqui Tu Dona de ti Deixas-me assim Sem saber o que fazer És O que mais quero Se fores eu espero A vida sem ti Não tem sabor Onde é que vais Espera por mim Eu vou Eu vou Ser melhor Por ti Sempre que sais Eu sinto um fim Eu não quero Ficar por aqui Eu não posso Ficar sem ti É que eu não posso Ficar sem ti Onde é que vais Espera por mim Eu vou Eu vou Ser melhor Eu vou Por ti Sempre que sais Sempre que sais Eu sinto um fim Eu não quero Ficar por aqui Onde é que vais Espera por mim 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 Eu vou Espera por mim